Bem, voltamos então a nossa discussão sobre os efeitos ecológicos da guerra no Golfo Pérsico e não só dessa, mas como de outras guerras. Eu queria perguntar aqui ao Paulo Eduardo Artacho o seguinte, para recomeçar a nossa conversa. Quais são, no seu modo de ver, os efeitos imediatos que esta guerra do Golfo Pérsico está provocando e pode provocar ainda na região e no mundo? Eu lembro, por exemplo, existe o risco de armas bacteriológicas, pouca gente lembra disso. Isso deve ser um dano ao meio ambiente gravíssimo, né? Diga lá. Claro. É preciso separar os efeitos a curto prazo dos efeitos a médio e longo prazo. Então a médio e longo prazo já foi falado da questão do efeito estufa e da aceleração da destruição da camada de ozônio. A curto prazo tem o problema das chuvas ácidas, que vai ser eventualmente um problema regional, dependendo da escala desse conflito. Agora, o que é importante é que isso tudo vai depender do cenário de evolução da guerra. Ou seja, se o meio ambiente continuasse a ser utilizado como uma arma de guerra, que pode ser utilizado por um ou por outro lado, nós podemos chegar a ter realmente catástrofes sérias nessa guerra. Professor Genófio, o mar, hein? É, isso que poderia ser levado em conta também, que os efeitos mais imediatos desse petróleo que estão sendo derramados no mar, não só aquela imagem que consternou o mundo todo da ave que estava carregada de óleo, aquelas aves morrendo, mas o que nós não estamos vendo nesse momento, que é justamente o chamado plâncton, aquele conjunto de micro-organismos, tanto algas microscópicas como micro-animais que existem na água, que constitui a base da cadeia alimentar. Você destruindo esse fitoplâncton, que é o início, são as algas microscópicas, nós teremos uma consequência dentro da cadeia alimentar toda, quer dizer, um animalzinho que come daquela alga microscópica, outro animalzinho que se alimenta daquele menor, o peixinho, até o peixe maior, e, consequentemente, o homem, num ponto dessa cadeia alimentar. Então, nós temos um efeito que está sendo imediato naquele plâncton, naqueles micro-organismos que estão na água, e o efeito a longo prazo que será, então, no homem, através da destruição, de uma maneira indireta, dos peixes também. Professor, você sabe qual é o tamanho dessa mancha de óleo no momento? Você tem informação mais recente? Não, a informação que eu tive, a mais recente, seria 96 quilômetros de extensão por 30 de largura. Perfeito. Eu só queria que o senhor desse isso para o espectador ter uma ideia do tamanho dessa mancha. A mancha urbana de São Paulo, São Paulo, a grande São Paulo, incluindo as cidades do ABCD, Osasco, toda a área ocupada, mancha urbana mesmo, mesmo, mede cerca de 80 quilômetros de comprimento por 35, 37 de largura. Quem já viu essa mancha urbana de cima, pode ter uma ideia, então, do tamanho que tem essa mancha de óleo. Vamos continuar, professor, nas consequências que isso pode ter. Exatamente. Agora, esse efeito, efeito imediato que está ocorrendo com esses micro-organismos, agora, estarão também sendo afetados as larvas de peixes, os ovos de peixes, larvas de camarão, que é sabido na região, parece que tem muito estoque de camarão também, os estoques pesqueiros são muito amplos também por lá. Então, esses efeitos poderão ser sentidos mais a longo prazo. Haverá redução na taxa de crescimento, viabilidade dos ovos, quantidade de ovos. Então, esses efeitos serão não só no momento como estão sendo sentidos, mas a longo prazo. Basta dizer que os bivalves, as ostras, mexilhões, eles têm capacidade de acumular em seus organismos quantidades muito grandes de petróleo, de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos ficam acumulados, vão acabar passando para o homem posteriormente. Trazendo, então, algumas consequências para o homem, mas a longo prazo, através dos chamados frutos do mar. O engenheiro Roberto Padula, suponho que já tenha enfrentado manchas desse tipo aqui no Brasil, pelo menos se preocupado com isso, com o engenheiro ambiental da Petrobras. O que é que se pode fazer? Existe alguma reversão possível, engenheiro? Existe como enfrentar isso aí? Tem dinheiro para isso? É possível? Uma mancha desse tamanho, dá para recolher e tirar do mar? Ou não? Ou é impossível? Vai demorar quanto tempo? Existem processos e equipamentos. Aqui no Brasil nós temos alguma coisa, ao longo do mundo, você tem toda uma estrutura montada para atendimento a esse tipo de acidente, né? E existe essa possibilidade, o tempo, o grande problema é que parece que eu estou tendo uma realimentação de óleo. E eu tenho ainda mais uma dificuldade, que é uma região de guerra, com colocação de minas, segundo eu vejo pelos jornais. Não vai ser tão fácil você realizar um trabalho desse. É uma faina difícil recolher óleo, quanto mais tempo passa, pior fica. Você forma como que uma mousse dificulta, diminui a eficiência dos equipamentos de recolhimento. Então o quadro, em termos de mar, ele não é tranquilo, nem alguma coisa, que se nós parássemos hoje de jogar o óleo, dentro de duas semanas nós estávamos com o problema resolvido. A fora, a presença física do óleo, que nós estamos vendo, tem todas essas consequências a curto e longo prazo, né? Mas o mais importante que eu acho aí, foi falado aqui, da guerra sempre utilizou o meio ambiente. Isso é uma verdade. Numa época em que nós utilizávamos o meio ambiente sem nenhuma consciência. Mas o importante hoje é que toda a sociedade, o mundo todo, ele vem procurando utilizar-se dos recursos ambientais com uma certa técnica e compreensão dos fenômenos. Tanto que você hoje já tem praticamente no mundo todo um sistema de licenciamento, gerenciamento ambiental. Nesse momento, você utilizar o meio ambiente, quer dizer, isso vai contra toda a prática que a sociedade vem tendo, seja feito por quem for. Eu acho que esse é o ponto mais grave. É que essa agressão, ela não vai ser em cima do meu inimigo. Ela, em princípio, pode até ser em cima do meu inimigo, mas ela seguramente vai ser contra mim mesmo. E contra a espécie humana, no final. Isso é quase o mais sério da gente colocar... Se me permite... Já, por favor. Essas 50 mil missões realizadas por essa... 50 mil bombardeios? Bombardeios por esses aliados na agressão contra o Iraque, você acredita, de ponto de vista de queima dessa energia, na liberação de gás carbônico, na liberação de óxido de nitrogênio, ela não tem um efeito, de ponto de vista ecológico, de imediato maior do que essa mancha, na sua opinião? É, não é questão da mancha em si. Uma coisa que é bastante importante são os incêndios que estão ocorrendo nas refinarias de petróleo. Nós sabemos que as forças aliadas, e também o Iraque, bombardeou facilidades da Arábia Saudita e do próprio Iraque, incendiando facilidades industriais, onde você tem gás mostarda armazenado e vários outros produtos químicos, evidentemente, muito danosos para a vida humana. E também as próprias refinarias de petróleo, e que várias delas certamente se incendiaram, e isso emitindo uma quantidade enorme de gases para a atmosfera, que certamente vai afetar o meio ambiente global. Se essas emissões são mais ou menos importantes do que as emissões de bombardeio e todo o fósforo e as toneladas de explosivos que estão sendo jogadas, é difícil de estimar isso quantitativamente hoje, porque nós não temos dados confiáveis. Agora, o que se sabe é que ambos os efeitos são bastante grandes. Eu queria fazer uma observação, que todas as guerras são adesivas ao meio ambiente, mas eu quero dizer que mesmo nas guerras sempre houve uma certa ética, inclusive convenções internacionais, como a Convenção de Genebra, a Convenção de Haia, e assim por diante. Essa guerra... Que nunca foram respeitados, não é? Sim, mas o que eu acho é que... Não, mas nenhuma guerra foi respeitada. Segunda guerra mundial, com toda a cruelidade, com toda a cruelidade dos nazistas, os gases venenosos não foram usados. Está certo? Pela primeira vez que foram usados depois da guerra, os gases venenosos foram usados pelo Saddam Hussein contra a sua população curta. A guerra do Vietnã não foram usados por gases químicos. Gases venenosos não. Não, me permite, arma química não foi usada no Vietnã. Eu estou falando agora de Saddam Hussein. Então vamos falar... Vamos especificar. Os gases venenosos, como gases venenosos, foram usados contra a população curda, pelo Saddam Hussein, que preocupa-se com os palestinos, que o mesmo, o mesmo, o mesmo, praticamente pode ser colocado um paralelo com seus curdos e não se preocupam com seus curdos, ao contrário, ficam fazendo uma matança indiscriminada dos seus curdos. Já que o senhor quer especificar, o senhor sabe que Israel usou na água, na Cisjordânia, em Gaza, medicamento abortivo para... Isto é a primeira vez ouvindo. Isso foi... Isso é sabido. O senhor está falando umas coisas. Isso é sabido. Luiz e comunicação divulgada em todo mundo. Para evitar a procreação do palestino, por nenhuma empresa usar o medicamento abortivo na água. Olha, o que é... Então nós não estamos... Não, não queremos entrar em especificidades. Não, o senhor, desculpa, mas eu estava com a palavra. Eu queria dizer o seguinte, que você está, na verdade, aqui tentando justificar alguma coisa e alguma coisa justificando pela outra. Nenhuma das pessoas que está aqui jamais vai justificar a utilização de napalm, que foi utilizada nos Estados Unidos. A questão do agente laranja, que também foi utilizado. Nós não estamos aqui... Não estou justificando nada. Eu estou discutindo... Você me dá licença. Eu estou discutindo ecologia. Massacradas diariamente na televisão. Eu nunca vi um pronunciamento seu. Eu acredito o seguinte, que a discussão, ela está encaminhando para um terreno político. Eu gostaria que... Eu queria dizer aqui... Mas em consideração que o partido, quem está bombardeando ali, seja Saddam Hussein, sejam os aliados, não importa. As vítimas vão ser crianças inocentes e isso daí está consabido. Então, vamos deixar... O engordamento de 50 mil missões são dessa força agressora. Eu acredito que o senhor está sendo faccioso, ao contrário dos restantes. Hoje os meios de comunicação declararam que não só a natureza está sendo afetada, mas como patrimônio cultural da humanidade. Perfeito. Dois cientistas americanos e ingleses declararam ontem, do que a Mesopotâmia, que é o berço da civilização, dita civilização humana, que de civilização, infelizmente, não estamos vendo nada, está sofrendo a pior agressão em toda a sua história. Nem no tempo do Gengis Khan, com a sua horda de bárbaros, queimou-se realmente o patrimônio cultural. Mas quem semeia vento, foi a tempestade. É uma suposição. O Saddam Hussein começou tudo isso como a invasão tecuvaziais ao Gengis Khan. Isso saiu no meio de comunicação escrita. Sim, não tenha dúvida. É uma suposição. Ninguém pode dizer o que aconteceu no seu Gengis Khan. E olha, o que eu queria dizer é que não dá para debater com você se você monopoliza a palavra e não permite que outras pessoas falem. Eu acho que existe uma coisa, uma regra básica, que é ouvir os outros. Se você não ouve, você não pode debater. Então, isso aqui é um monólogo. Você fala durante 10 minutos, depois cada um fala sobre qualquer assunto e você fica satisfeito. Não. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer para você o seguinte, que eu não estou justificando nada. Eu acho que a situação no Oriente Médio é uma situação difícil. Eu acho que, de fato, qualquer situação de conflito como há no Oriente Médio é difícil. Eu acho que a situação dos palestinos é uma situação muito difícil. Essa informação que você está colocando, eu sou uma pessoa bem informada, nunca ouvi falar. Eu acho que é fácil ver na televisão você jogar qualquer coisa. Agora, o que eu quero voltar, é o que eu estava tentando desenvolver como raciocínio, é o seguinte, que ninguém está justificando o que está havendo e usando precedentes até para justificar. E eu quero enfatizar isso, que é a primeira vez que a natureza é refém. Isso é o fato de estar sendo destruído um patrimônio cultural da humanidade, da Mesopotâmia. Eu acho que é um fato a ser lamentado por todas as pessoas que estão aqui. Isso é todo mundo que quer lamentar esse fato. Inclusive, eu até escrevi alguns artigos sobre isso, que existe uma responsabilidade que tem que ser cobrada nessa guerra, que foi quem armou o Saddam Hussein, quem permitiu a Saddam Hussein montar aquelas grandes fábricas com armamento, quem vendeu a tecnologia de armas bacteriológicas, porque estes são responsáveis. E a indústria da guerra, que no fundo, qualquer que seja ao lado, nesse cenário desastroso, que ganha ou que perca, a indústria bélica, que estava numa fase de decadência, depois da aproximação de Leste e Oeste, é quem está ganhando. Então, eu acho que nós temos que... Isso também serve para Israel, que armaram Israel, deram tecnologia para chegar a 200 bombas atômicas. Também é válido. O que eu quero dizer para você é que se um dia você quiser discutir comigo o problema palestino-Israel, eu estou aberto para qualquer momento. Não tem problema nenhum. Eu digo, já disse várias vezes. Eu concordo com você. Você ouve um pouco. Eu defendo o Estado de Israel aberto e ostensivamente. Eu não... Por isso, não significa que eu não queira a paz, como parte da população de Israel quer. Eu confio. Israel é um Estado democrático, que apesar de toda essa situação... Você me permite. Você disse aqui agora... Não, eu não permito o que eu estou falando. Quando houve o problema... Você disse que o Ocidente armou o Saddam Hussein. Calma. O Ocidente armou o Israel. Então vale para os dois? Sim, lógico que vale. O desarmamento vale para todos. É isso que eu quero saber. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Que quando houve o problema em Israel, de que o governo de Israel, num determinado momento, não quis dar aquelas máscaras de gás para proteger a população palestina contra os escudos iranianos, a Suprema Corte Israelense determinou ao governo de Israel que fizesse isso. Isso não acontece com o Saddam Hussein. Mas não foi distribuído. Então, o que eu quero dizer... Distribuíram por menos de 10% da população. Não, mas está distribuindo. 10% da população. Eu quero dizer que eu não vim aqui polemizar com você o problema palestino, porque não é esse que está sendo discutido aqui. E eu acho que eu e as outras pessoas aqui somos insuspeitos na nossa defesa em favor do meio ambiente. O que eu não posso aceitar aqui... Você acha que eu sou contra o meio ambiente? Eu acho que a diferença entre nós é que você vem aqui fazer propaganda, na verdade, na televisão, em favor de uma causa... Propaganda, se todos os meios de comunicação são dirigidos para fazer com que o Iraque e o Saddam sejam monstros da humanidade? Eu acho que o... Você é suspeito? Eu acho que... Eles dão uma oportunidade de vez em quando poder explicar a nossa posição. Eu lamento que qualquer causa, seja inclusive a causa palestina, que ela tenha que ter um líder como Saddam Hussein. Saddam Hussein não tem estatura, inclusive, para ser líder da causa palestina. O Xamir tem. Fábio, Murchas, eu tenho que chamar um rápido intervalo. Nós voltamos logo em seguida. É rápido, rápido. Vamos até lá. O homem que veio do céu. Hoje, oito e meia da noite. O povo que a guerra aqui está quente. Eu queria... Eu tenho uma certa curiosidade, viu, André, em relação a você. Quer dizer, nós temos aqui vários especialistas, em meio ambiente, em política e tal, mas eu vim pensando assim, você fez uma novela que era, vamos dizer assim, um libelo em defesa da ecologia, né? É. O Pantanal, etc e tal. Como é que você pensa, quer dizer, diante de você ver, quer dizer, vamos dar um pequeno esforço, uma novela que mostra para as pessoas que é uma coisa meio desconhecida, que é o Pantanal, que todo mundo ouve falar, mas ninguém conhece, que é preciso defender. E, de repente, você vê pelo outro lado toda essa destruição, toda planejada, arrumada do meio ambiente em outro lugar. Você não se sente frustrada, não? Me sinto muito frustrada. Aliás, eu estou aqui do lado de muita gente fera, eu estou só sacando aos pouquinhos cada um com suas especialidades, né? E eu estou completamente à parte. Ele mesmo estava me dizendo aqui, você está completamente... Você não é técnica, não é não. Eu penso em ecologia com coração mesmo. Então, no Pantanal, que eu passei esse ano lá gravando a novela, eu sentia muita diferença quando chegava aqui, eu nunca senti tanto peso no ar, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nunca senti tantos efeitos, entendeu? Por ter ficado tanto tempo lá. E também fui sentindo os efeitos dos jacarés que foram sumindo aos poucos, né? Que os coreiros do Paraguai, a lei que se extinguiu lá, de que não poderia mais caçar jacaré. Então, quando você via, assim, um monte de jacaré, 15 do teu lado aqui, mais 15 ali, no final das gravações, quase um ano depois, você não via mais nenhum. E a novela não tinha... Era de fundo ecológico, mas não era explícito, né? Era uma coisa muito sutil. Só o sexo. Mas, André, você acha que essa consciência, que está cada vez maior, essa consciência ecológica, a necessidade de preservar o ambiente, ela pode crescer, pode ser forte, a ponto de impedir, ou pelo menos, afetar ou desviar fatos como essa, por exemplo, com uma guerra no Golfo Péssico? Nós estávamos dizendo aqui que até hoje ninguém se preocupou tanto, quando se falava numa guerra, ninguém se preocupava muito em meio ambiente. Não, não, porque ninguém paga por isso, entendeu? Porque a impunidade reina no nosso país, no nosso mundo. Eu acho que é uma potência, os Estados Unidos, você acha que ele vai pagar por tudo isso que está acontecendo? Quem vai fazer ele pagar? Não é? Então, é uma coisa que... Quem vai pagar o Saddam, vai pagar pelo que ele está fazendo? Isso aí. Né? Quer dizer, você pode pagar coisas que você pode recriar, que você pode repor, mas você não pode repor a flora, a fauna, o ecossistema, você não pode repor. Sabe? Sabe o que acontece? Diga aí. Essa consciência ecológica que está se desenvolvendo atualmente, e é bem recente isso, é que o homem, na realidade, está tomando ciência que ele faz parte desse ambiente como um todo. Antigamente, poderiam existir essas destruições da natureza em guerras e tal, mas era vista da seguinte maneira, está destruindo lá, nós estamos aqui. Agora não, agora nós temos essa consciência que se desenvolveu de que o homem faz parte do meio ambiente, e que se o meio ambiente for afetado, ele também está sendo afetado ao mesmo tempo. Quer dizer, o meio ambiente, as coisas que acontecem no meio ambiente, não é uma coisa que está acontecendo ali, nós estamos assistindo, vendo destruir, está acabando, na hora que acabar, acabou, nós continuamos aqui. Então, na realidade, essa consciência ecológica surge do momento em que o homem toma a ciência de que ele faz parte do ambiente. E que ele morre junto com a morte desse homem. E o dia que, se ele não tomar providência, agora, ele não vai precisar de tomar nunca mais, porque ele não vai ter mais nenhum ambiente para ele se defender. Eu queria aditar uma coisa aqui, que eu acho que esse é o grande lance dos ecologistas, que muitas vezes não é compreendido. Que eu acho que o que os ecologistas estão colocando, nesse período todo, é um novo balanço entre nós e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Esse balanço nunca existiu, isso é. Nunca existiu. Na verdade, o direito dos nossos filhos, que a Andrea colocou, e dos filhos de desfrutarem de ambiente, é esse que está sendo, digamos assim, ameaçado, está em risco. E isso nunca foi colocado antes. Nunca foi colocado. Por vários motivos. Até porque a tecnologia nunca chegou num nível como esse. De que você está ameaçando de toda maneira e com uma velocidade muito rápida. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante que nós temos que passar a colocar e traduzir isso concretamente em instrumentos. Como é que nós vamos proteger os nossos filhos e as futuras gerações de situações como essa que nós vivemos atualmente? Eu pergunto, Fábio, o que a população brasileira pode fazer? A população brasileira está aqui torpediada pelos escudes da dona Zélia. E num momento perplexa e atônita. No ano passado, essa mesma população brasileira tentou impedir um exercício de tropas lá no Pantanal, a Operação Guavira, não conseguiu nenhum exercício de tropas, tendo o Pantanal, a sua fauna e a sua flora, como alvo. Isso em 1989. O que nós podemos fazer, ou seja, enquanto sociedade civil, para fazer com que as leis não fiquem apenas no papel? Como anda a regulamentação da Constituição? Por outro lado, o que é que os artistas podem fazer para tirar da população essa letargia de ficar vendo a guerra como se estivesse assistindo um show de videogame? Eu acho que os artistas, por exemplo, os artistas e autores, né? Porque a gente trabalha o texto de alguém, né? Então a gente pode procurar trabalhar textos de fundo ecológico, mostrar a população. Eu acho que nesse sentido a novela Pantanal teve muita força, entende? Porque não foi falado, não foi dito, olha, não mate o jacaré. Ou então o Zaqueu, de repente, que é o ator João Alberto, chegava assim, ah, eu vi um jacaré com a boca desse tamanho. Ah, jacaré não faz nada, entendeu? De repente você, num diálogo, passava que o jacaré é um bicho inofensivo. Ele não vai te atacar, entendeu? Ele lá e você caca. Entendo que o cunheiro não sai do bicho. Eu não boto a mão na boca dele, não, né? Mas já que você está falando aqui... Mas nem jacaré, ataque nem piranha, é dessa maneira que as pessoas... Bom, eu não vou pôr dentro de um chave. Mas só um minutinho, professor Menaro, porque eu queria, já que o Randall perguntou o que os atores podem fazer, eu gostaria de saber o que a população pode fazer para ajudar nisso aí. Por isso que eu vou chamar a repórter Marta Sibérix. Vamos dar um exemplo. E voltar a uma questão que a gente estava desenvolvendo aqui, que não chegou a fundo. O petróleo no mar. Por exemplo, se essa guerra durar, como disse aí o nosso espectador, se houver mais petróleo caindo nas águas do Golfo, o resgate desse petróleo, a recomposição da vida marinha, como é que isso se processa? Eu queria ouvir aqui o professor Genofre e o engenheiro Roberto Padua. Bem, a parte que a gente chama de recolhimento de óleo, nunca se teve experiência a esse nível, a esse volume de óleo derramado, e mais ainda, com uma fonte contínua. Eu estou tirando o óleo de um lado e ele está sendo lançado do outro. Eu não tenho informações certas, qual é a taxa, qual é a vazão de chegada de óleo ao mar, vamos dizer, e se ainda está ocorrendo essa chegada. Mas nós temos equipamentos no mundo com capacidade de retirar esse óleo. Mas uma coisa tem que ser dita. Do óleo derramado no mar, uma percentagem, ele vai se evaporar, as frações mais leves, e vão se constituir em poluentes atmosféricos. Isto é, eles seriam, o Kuwait, por exemplo, produz coisa de um milhão e meio a dois milhões de barris por dia. O Brasil consome coisa de um e duzentos a um milhão e quatrocentos. Quer dizer, produz um pouco mais que o consumo brasileiro de petróleo num dia. Disso aí, inicialmente, lá uns vinte ou trinta por cento vão se evaporar. Outros, dos oitenta por cento restantes, vamos supor, para arredondar, que eu consiga setenta, oitenta por cento recolher. Eu não sei bem como. A quantidade de equipamentos chega às raias do inimaginável. Uma mancha desse tamanho, eu vou ter que contê-la, basicamente, eu tenho que fazer, se for no sistema de contenção, sistema mecânico, eu tenho que conter essa mancha, chegar com equipamentos recolhedores, e mais ainda, eu tenho que ter onde colocar esse óleo recolhido. Acrescente-se mais à condição em que esse óleo vai estar. Já de baixa eficiência de remoção. Eu tenho uma dúvida aí a respeito disso. É a seguinte, no caso do Alasca, do navio Exxon Valdez, a Exxon pagou tudo. E foi uma coisa, mas se eu não estou enganado, foi ela que tratou de limpar lá. E foi uma fortuna. Então, quem é que vai pagar para tirar esse petróleo do Golfo? Olha, eu não sei. Nós recebemos um pedido do nosso escritório em Londres, que ele havia sido contactado por um determinado senhor, não sei qual era a organização, para que nós víssemos a possibilidade, a disponibilidade de equipamentos no Brasil para fazer esse recolhimento. E nós estamos, junto com fabricantes nacionais de equipamentos de recolhimento de óleo, procurando contato com eles, para ver se eles têm interesse em enviar, não sei a que custo, como pagar, quem vai pagar. A ida desse equipamento. Mas nós já sabemos, em vir nos jornais, etc., que nós temos já coisa de 217, 210 quilômetros de barreiras japonesas sendo embarcadas no aeroporto de Narita para lá. Eu não sei bem como é que isso vai ser colocado. Essa mancha, me parece, está indo para a saída do Golfo, em uma região melhor. A gente tem até petroleiro navegando lá, com certas limitações, mas navegando, então lá talvez se possa trabalhar. Mas eu queria chamar a atenção para um fato, que vamos supor que consigamos recolher esse óleo dentro do factível. Vai permanecer uma parte desse óleo, ele vai se dissolver na água, uma parte não vai ser recolhida, vai ficar. E essa aí é que é uma parte importante, em termos de longo prazo. Porque ele vai entrar, deve entrar, e a gente tem estudo mostrando que em outras situações entrou na cadeia alimentar. E quando você entra na cadeia alimentar, é que cria o grande problema. Você quer dizer, na cadeia dos animais marinhos e tal? Exatamente. E daí, chegando, isso aqui, eu acho que o professor poderia... Deve-se levar em consideração também, que desses que foram assinalados aqui, que são os mais voláteis, é o benzeno, que vai para a atmosfera, e é o mais tóxico deles, inclusive ele é cancerígeno. Agora, essa parte que se dissolve, que fica na água, é que vai afetar diretamente os sistemas biológicos. Vai sendo acumulado. Falando-se a respeito de como conter ou como se retirar, existe a biodegradação microbiana. Foi citada por vários ecologistas lá da região, em entrevista à CNN, a biodegradação. Acontece o seguinte, que a biodegradação pode e ocorre quando a quantidade de petróleo é pequena. Porque esse óleo que está na água, ele está sofrendo também uma fotooxidação, quer dizer, uma oxidação pelos raios solares. E muitas vezes a fotooxidação, em pequenas quantidades, ela facilita a biodegradação. Agora, foi mostrado por trabalhos científicos publicados mesmo nos Estados Unidos, que quando a quantidade é muito grande desses produtos de fotooxidação, eles se tornam tóxicos para os próprios micróbios, para a fauna microbiana que estaria digerindo aquele petróleo. Então, é impossível fazer também que ocorra uma biodegradação como havia sido pensado. Muitos animais também se utilizam desse petróleo, transformam em outros metabolitos e são eliminados. Agora, o problema que foi assinalado também, de entrar na cadeia alimentar, a pessoa vai acabar comendo os chamados frutos do mar e vai acumular. É conhecido através de trabalhos que esse, hidrocarboneto que fica no corpo, ele fica no máximo por oito dias. Ele acaba sendo eliminado. Mas sempre um resíduo, uma fração, acaba ficando. E ele é acumulado em ovários, em fígado, em tecidos gordurosos. E como ele é altamente cancerígeno, quer dizer, não se tem nenhuma comprovação, até o momento, de que esses frutos do mar possam ter causado câncer. Mas ele poderá também, a longo prazo, ter algum benefício para o homem, dessa maneira. Eu acho que a gente poderia também citar aqui uma coisa que também nos preocupa, né? Como pessoas que trabalham nessa área ambiental, é o local que está se dando esse derramamento, é de baixíssima circulação, tem um aporte pequeno de água doce. Isso também é um agravante. E a salinidade na região é muito alta também. Nós voltamos já a isso aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Até daqui a pouco. Eu queria saber, colocar uma questão de volta aqui para o professor Benabra, depois os outros podem entrar, cada um tem um tema que quer voltar a comentar. Mas eu, professor, eu queria saber assim, na sua opinião, esta devastação que está sendo provocada pela guerra no Golfo Péssico, na sua opinião, isso ainda vai se alongar? O senhor acha que isso acaba logo? Claro que o senhor espera que acabe logo, todo mundo imagina. Mas, na prática, o senhor acha que isso vai longe ainda? Vai ficar pior? Eu acho que a guerra não vai durar por muito tempo. Eu acho. Essa é a minha opinião particular que eu acho. aqui que não vai durar por muito tempo. E eu acredito que esta guerra vai ter seu lado positivo para o mundo tomar a consciência sobre as devastações que a guerra provoca. A todas as guerras são cruéis. Todas as matanças, não interessa contra quem quer que seja, são sem sentido. E todas as guerras estão trazendo estas coisas à tona. Vamos, que nós vamos falar aqui sobre o meio ambiente. A eliminação das pessoas, a matança sem sentido. Vamos levar como exemplo, por exemplo, não vamos muito longe, vamos voltar ao ano 1970. Quanto o rei da Jordânia massacrou 20 mil palestinos. Quanto as matanças no Líbano, indiscriminadas, árabes, árabes contra árabes, quanto a guerra de Biafra, a guerra do Vietnã, e a atual guerra, e todas as guerras que são dirigidas por interesses. Interesses tanto econômicos, como interesses pessoais, dos inscrupulosos dirigentes, que para satisfazer as suas ambições, sacrificam o seu próprio povo. Vamos levar a guerra, irá, irá, irá. Oito anos massacrando-se, voltando a estar caseiro. Hoje, flertando uns com outros, querendo levar o Saddam Hussein, o Irã, ao seu lado, contra os infiéis. O sem sentido das guerras santas. Guerras santas atual, guerras santas como foram as cruzadas, na época medieval. Guerra santa, que foi também a guerra santa de Saddam Hussein, contra Irã, xitas contra sunitas. E tudo isso demonstra a imaturalidade, a imaturalidade da humanidade, que ainda não chegou ao ponto... Agora o senhor está vendendo uma inverdade. Me desculpe. Dá licença. A guerra irá irá, que não tem nada de guerra santana. Por favor, vamos se comportar como civilizados. Você vai ter a sua palavra. Eu não vou entrar no meio. Agora, aqui você quer perturbar. Não vende inverdade, por favor. Não deixa concluir. Dona verdade, quem falar, eu acho que você, um flagrante, falou várias inverdades aqui, querendo modificar as coisas. O Goebbels disse que a mentira, dizendo várias vezes, torna-se a verdade. Você segue a política de Goebbels. Deixa falar e não fica perturbando. Está certo? Aí eu estou falando que a humanidade não está ainda madura para ser a humanidade mesmo. Quantas guerras não acabam contra quem quer que seja. Quantas matanzas não acabam contra quem quer que seja. Nós vamos falar agora do meio ambiente. Quanto nós mesmos estamos se destruindo, onde há lógica? Perfeito. Murcher, por favor. Veja bem, é louvável que se discute realmente os efeitos dessa guerra no mar, no ar. Agora, por que nós não podemos analisar no outro aspecto? Quem é que fabrica esses armamentos para provocarem essas guerras? Todas as guerras que o senhor citou, será que são os países do terceiro mundo que estão fabricando essas guerras e vendendo para os países do primeiro mundo? Ou é o inverso? O que vai acontecer após essa guerra? Novamente, essas indústrias de armamento do Ocidente e da União Soviética vão começar a fabricar e vender armamento para esses países? O senhor está, por acaso, criticando a Vibras por ter vendido tecnologia e armamento para a Sábia Lucen, não? Eu condeno todo e qualquer país que vende armamentos com fins destrutivos. Então, os ambientalistas, os ecologistas discutem não, coitados daquele pato que está acontecendo. Eu também gostaria que isso não acontecesse. Mas é que maior do que realmente essa destruição ecológica no mar ou no ar, está realmente sendo cefada as vidas humanas em quantidades. Então, eu acho que temos que julgar realmente são essas grandes potências que, para fins econômicos, provocam essas mortes. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que estavam em dificuldade econômica. De repente, começou a receber ajuda dos países do petróleo, do Japão, da Alemanha, etc. Começou a movimentar a sua indústria de guerra. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje são as consequências e não a causa. Eu acho que o senhor está partindo de uma falsa premissa. O senhor está partindo do pressuposto de que existem apenas aves mortas naquela região. Não se trata disso daí. As mudanças climáticas que isso pode desencadear podem alterar, por exemplo, as monções, as chuvas que caem em território indiano, das quais depende um bilhão de pessoas. Eu discuti isso no começo da minha participação no programa. O senhor parte do pressuposto de que o que tem ali de desastre ecológico sejam aves presas pelo petróleo. Eu acho que o mais importante são as milhares de pessoas que estão morrendo em toda aquela área. É muito violenta. O Golfo Pérsico, ele produz uma safra anual de um milhão de toneladas de pescado, da qual depende as populações dos Emirados Árabes. Essa mesma produção pesqueira está sendo morta por esses acidentes. É uma roleta, é uma roleta iraquiana, uma bomba relógio. Pode haver consequências climáticas, como a roleta iraquiana, o senhor fala. Eu acredito que não tem mais sentido em falar em roleta russa. O senhor acha que a causa... A roleta iraquiana e a roleta americana. Quem agrediu Nova York, ou Londres, ou Paris foi o Saddam Hussein, ou foi o inverso? Eu acredito o seguinte, é o roleta iraquiana, porque quem está com os postos armadilhados é o Saddam Hussein. Os aliados, eles estão muito errados em torpediar, como torpediaram navios petroleiros numa região tão sensível, que possui peixes bois, corais, que possui esse magnífico ex-sistema. Mas eu não vi a sua preocupação em relação ao bombardeamento de escolas, de casas, de hospitais que estão acontecendo no Iraque. Eu já encernei isso, eu não suporto a demagogia barata em um programa sério. O senhor acha que não está sendo destruído? O senhor está querendo fazer um discurso que realmente já foi feito de cara, seriamente por todos? O senhor contesta ao Pentágono que eles fizeram 50 mil missões contra o Iraque? Eu estou aqui para lhe dizer o seguinte, que eu não vejo nesse encontro aqui, eu não vejo nesse encontro uma discussão séria, e sim uma discussão que o senhor existe em levar para o lado político e partidário. Para o lado político e partidário. Para o lado político e partidário. Certo. O senhor está simplesmente colocando na minha boca aquilo que ele não disse, mas o senhor não merece uma resposta porque o que o senhor quer é polêmica e balbúrdia. Não. Eu acredito no seguinte... Eu quero que o senhor fale a veridade. Eu acho o seguinte, o senhor está preocupado com a natureza, eu também estou preocupado com a natureza, para se colocar a questão da energia alternativa. Não se fala em energia alternativa nesse país, Sérgio Mundino. Eu queria... Essa dependência do ouro negro, do petróleo, do Oriente Médio, ela realmente é a mãe de todas as guerras, como diria a Rádio Bagdá. E eu não vejo nenhum esforço por parte dos governos, principalmente o brasileiro aqui, em dar prioridade real a uma mudança da matriz energética brasileira, das energias das quais nós dependemos. Essa história do óleo dendê, isso daí eu já ouço a falar há 20 anos. Realmente, eu não vejo uma discussão mais séria para nós nos livrarmos da dependência desses combustíveis fósseis que tão mal fazem, inclusive essa guerra, que gira em torno desses 850 poços de petróleo na região em conflito. André, eu desculpe, eu tenho que pedir um intervalo de novo, mas eu juro que volto para você. A gente volta em seguida. Até já. Muito bonitinho, mas não tem jeito, viu? Só se depenar inteiro e ainda assim, olha lá com muito pouca possibilidade. Mas, ô André, você, no bloco anterior, você ia falar, eu te cortei, para chamar o intervalo. Agora vamos lá. É, porque eu achei interessante a colocação dele. Ele falou que a gente estava aqui para falar de uma coisa mais importante, não falar de peixe, falar de vidas humanas. Mas o que vale a vida humana se você não tiver um planeta verde e funcionando em perfeito estado, entendeu? Saudável. Sabe, as pessoas morrem, morrem sim nas guerras, mas o que adianta também você se proliferar como rato, mas todo mundo viver com capacete, com tubo, respirando. Não, nós estamos no planeta Terra. Ótimo, ano, 3 mil e tanto. Sabe, o que adianta viver assim, se a gente tem que viver e preservar? O ser humano tem essa mania de achar que ele é superior às outras raças do planeta, às outras espécies. Veja, eu não estou escolhendo que não deve ser preservada a natureza. Nós estamos diante... Deve ser preservada sim. Hoje, nós estamos diante de uma seguinte situação. Está sendo morto um ser humano e a natureza, o peixe e a ave. Eu lhe coloco numa situação... Mas veja que o mundo é mundo, os seres humanos sempre se mataram. Sim, mas o que eu quero discutir é que vamos discutir a ave, vamos discutir o peixe e vamos discutir o ser humano. Porque a biosfera... Mas o ser humano é muito mais complicado. O peixe você alimenta e ele te alimenta. Agora o ser humano, você discutir, aí fica muito profundo, sabe? O homem é o mais importante dos seres vivos. Inclusive porque ele é o único que tem capacidade de destruir a natureza. Então nós temos que enfocar realmente que nesse exato momento, além de estar sendo destruída a natureza, de uma forma geral, o mar e a atmosfera, também está sendo destruído o ser humano. a minha colocação é inocentrível. Certo, por seu egocentrismo, esse tal parece nato nele, né? Parece que nasceu com ele, esse egocentrismo, essa coisa que o ser humano tem com ele mesmo, que pensa, eu sei, o senhor é médico, o senhor deve pensar na vida humana em primeiro lugar, entendeu? Mas eu acho que tudo faz parte de um... A minha revolta é realmente nesse sentido, porque me permite só um fato. Essa semana nós operamos uma senhora de 70 anos em fase final, estava com obstrução, com câncer obstruindo o intestino. Estávamos numa equipe de 10 pessoas, entre médicos e enfermeiros. De repente, na hora que nós saímos, fizemos a cirurgia, ligamos televisão na sala, lá dentro do hospital, começaram a dizer, houve mortes em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Quer dizer, isso realmente é deprimente em todos os sentidos. Quando eu estou defendendo o ser humano, não quer dizer que eu não defendo o resto, porque uma coisa é coligada com a outra. Mas acontece que, como você bem colocou, do ponto de vista da biologia, nós podemos levar em consideração o homem e a natureza. Quer dizer, devemos nos preocupar também com as vidas que estão sendo ceifadas naquela região. Agora, esses aí são os efeitos imediatos. Está morrendo gente, está morrendo peixe, estão morrendo aves. Certo? Quer dizer, essa é uma preocupação da biologia como um todo. Agora, o que se traduz mais na preocupação do ambiente é que o efeito será a longo prazo para o próprio homem. Lógico. Quer dizer, aquele homem que está morrendo ali, o descendente dele, se continuam se estragando a natureza, o descendente dele não poderá mais sobreviver. Não por causa da guerra, diretamente, mas de uma maneira indireta. Os estoques pesqueiros diminuem. Toda essa parte de animais acabam sendo destruídos, então, o homem acaba sendo prejudicado. Nós estamos preocupados com o homem que está morrendo também. Professor Gerardo. Levamos em consideração tudo ao mesmo tempo. O senhor está falando no efeito que o homem pode sofrer e imediatamente as pessoas falam mas é lá mesmo, é lá longe e tal. Se chegar aqui, chega pouca coisa, etc e tal. Mas não é bem assim. A preocupação do brasileiro supõe o que deva ser maior do que ele imagina, porque o efeito dessas armas e o que está acontecendo lá é de uma repercussão muito maior do que antes. Mas o deputado Fábio Feldman estava querendo comentar agora há pouco, o que é que a sociedade pode fazer para influir nesse tipo de coisa. Inclusive nós aqui, inclusive nós aqui no Brasil. Eu queria repetir uma coisa que os ecologistas falam muito que não é nenhuma novidade que é o pensar globalmente e agir localmente. Nós estamos muito preocupados com o que está ocorrendo lá, com os impactos ambientais. Mas essa preocupação tem que se traduzir no agir localmente. Agir localmente vai por algumas coisas que foram colocadas aqui. Ilústras bélicas brasileiras exportando armas. Nós somos contra o armamentismo, seja ele de que lado for. Você está enganado. Nós não somos a favor do armamentismo de um lado e contra o outro. Eu não disse que você eu queria voltar ao pensar globalmente e agir localmente. Eu não disse que você seria a favor do lado do outro. Dizer que, por exemplo, quando ela colocou o do Pantanal, isso é o Pantanal, de fato, o Brasil e vários países do mundo inteiro estão vivendo situações terríveis, o verdadeiro caos ambiental. A costa brasileira, por exemplo, o litoral norte de São Paulo, me desculpe, o meu amigo aqui da Petrobras, inclusive, que é engenheiro ambiental, a Petrobras tem provocado inúmeros derramamentos de petróleo aqui no litoral norte, com consequências também muito grandes. Angra dos Reis, São Sebastião, inclusive, se não me engano, houve um derramamento de petróleo. Uma ou duas semanas atrás. No Pantanal, algum tempo atrás, se pretendia transportar petróleo em algumas chatas que se tivesse ocorrido um acidente, nós teremos consequências também reversíveis. Então, o que eu acho é que nós temos que pensar globalmente e agir localmente. Solidariedade, na minha opinião, é uma coisa fundamental globalmente falando, mas eu acho que eu agir localmente. Nós temos uma situação caótica aqui no Brasil do ponto de vista ambiental e nós temos que aproveitar, inclusive, que a população está ligada no Golfo e fazer com que essa ligação se transforme em ações e participações aqui. Fábio, me permita uma coisa, eu tenho uma curiosidade que acho que também é do espectador. Você fala em não agir localmente, eu penso em sociedade civil e penso também em governo. Queria ver como é que você acha o que dizem os outros da reação da sociedade brasileira, sociedade civil, das entidades, etc. A essa guerra e também a reação do governo brasileiro, que me parece, apesar das camisetas e das coisas, de defesa da ecologia, me parece tímida, talvez forçado por circunstâncias às quais a gente talvez não tenha acesso. Não sei que tipo de pressão os Estados Unidos podem fazer, a comunidade internacional, que tipo de interesse existe com o Iraque, etc. Talvez seja uma situação difícil, mas me parece muito tímida. Você, como deputado, vê como isso aí e eu creio que os outros também falassem isso. Eu também acho. Acho que a diplomacia brasileira, inclusive, em algumas declarações, chegou a quase ser um pouco desastrada em algumas colocações que ela fez e eu acho que a diplomacia brasileira poderia ter se colocado talvez com mais veemência em todo esse problema, especialmente...